Boa tarde, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, onde a continuidade é derivada pela definição. Trouxe outro exercício, exercício 2, tá? Lá no exemplo que eu dei, lá naquela parte da definição da derivada, que eu dei um exercício chamei de 1, então vamos resolver esse aqui e vamos ver o exercício 2. Nós temos uma função aqui quadrática, tá? Porque aqui tem um plural 2, tá bom? E a gente vai calcular a derivada usando a definição dessa função. Isso aqui também é uma parábola, tá? Então existe uma reta tangente a ela e tem um ponto x0, que a reta tangente só corta em um ponto, tá? Então é isso que vocês têm que ver aí. Bom, na última aula eu tracei dois pontos, então uma reta secante. Quando o meu b foi se aproximando do meu a, aí ela se tornou uma reta tangente. Então a gente tem que calcular a derivada nesse ponto. Então aqui é uma função quadrática, onde tem uma parábola e tem uma reta tangente a ela. Então eu quero calcular esse x0, tá? Nesse ponto x0 a derivada nesse ponto x0. Então vamos lá. Então uma função quadrática de x, 5x ao quadrado menos 3 mais 7. Vocês vão ver como isso aqui é longo de fazer, tá? Pela definição. Quando vocês for começando a aula fazendo não pela definição, como a gente aprende por outros metros, vocês vão ver que isso é muito raro. Mas vamos lá. De um jeito. Vamos fazer pela definição. Vamos subir aqui. Então tá aqui gente, ó. Solução. Eu apresentei como na outra aula, a gente já viu a definição, tá? De derivada, tá? Da onde chegou isso aqui, tá? Então a função lá é 5x ao quadrado, vamos lá. 5x ao quadrado menos 3x mais 7. Então no lugar desse x aqui, ó. Eu vou colocar a variação x0 mais a variação de x. Menos. E lá no x0 eu vou colocar também nessa função aqui. Vamos lá. Voltar lá pra baixo. Ó. Apresentei pra vocês a anotação que a gente quer dado, tá? Pra gente resolver pela definição. Então, o que que eu vou fazer? No lugar de x eu vou colocar x0 mais a variação de x0. Então, ó. No lugar do x eu vou colocar x0 mais a variação de x0. No lugar daquele outro x eu vou colocar x0 mais a variação de x0. Mais 7 repete. Menos. Agora eu quero fazer f de x0. No lugar do x eu vou colocar x0. Tá bom? Então ficou assim. 5. Esse aqui ó. É o quadrado da soma. Tá? Quer dizer. É. O quadrado da soma. Isso aqui a gente pode depois multiplicar. Tá? E a gente vai manipular isso aqui. E vamos resolver isso aqui pra gente calcular esse limite quando a variação de x tende a 0. E não podemos substituir agora. Porque senão, no contrário, isso aqui vai dar 0. E não podemos ter denominador igual a 0. Então vamos abrir esse quadrado aqui ó. Então lembrando que esse aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes. Vamos lá. Nessa segunda partezinha aqui ó. Esse aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá bom? O que que eu fiz aqui? Aqui em cima eu fiz a distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3x. Quer dizer. Menos 3 vezes x. Menos 3 vezes x. Menos 3 vezes a variação de x. Menos 3 vezes a variação de x. Então a gente ficou meio tortinha assim. Porque é na hora de escanear. Tá? E aqui repetimos o 7. Agora vamos pra cá. Tá abrindo o parênteses. Só tirar do parênteses. Ficou. Aqui era mais ficou menos. Aqui era menos ficou mais. E aqui era mais ficou menos. Tá? Essa parte aqui já daria pra gente cortar alguma coisa aqui. Mas vamos primeiro pra cá. Tá? Aqui é assim o distributivo. Esse 5 vai ter que distribuir aqui dentro de todo mundo. Vamos lá cá. 5x ao quadrado. Beleza. 5 vezes 2x. Variação de x. 10 vezes x. 0. Variação de x. 0. 5 vezes a variação de x. 0 ao quadrado. Tá? Sumiu o parênteses. Isso, né? Então vamos procurar aqui os chamados simétricos, né? Pra gente ir cortando. Então, ó. 5x ao quadrado tem aqui também. Só que negativo, né? Então podemos cortar. Mais 7 com menos 7. Podemos cortar. Mais 3x, 0. Menos 3x, 0. Podemos cortar. O que sobrou pra gente aqui, né? Sobrou 10x, variação de x. Mais 5 vezes a variação de x ao quadrado. Menos 3 vezes a variação de x. Vocês perceberam que aparece variação de x aqui, variação de x aqui e variação de x aqui. Então, essa é a minha jogada. Vou colocá-la em evidência pra poder cortar debaixo pra poder substituir. Senão dá errado. Se botar a variação de x aqui, ó. Vai dar 0, tá? Colocar 0 vai no lugar de variação de x. Colocar 0 não podemos ter 0 em delineador, em matemática, tá bom? Então, cortou. Quando a gente colocou em evidência, a gente pode cortar aqui embaixo. O que sobrou pra gente aqui? Limite quando a variação de x tende a 0. 10 variação, 10x, 0. Mais 5 vezes a variação de x, 0, menos 3, tá? Sobrou só esse cara aqui dentro do parênteses. Então, agora a gente pode substituir o lugar de variação de x, 0, 0. Aonde tem? Aqui, ó. Somente aqui nesse meio, ó. Tá? Então, aqui cá. Esse aqui vai sumir, né? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Sobrou somente 10x, 0, menos 3. Ou 10x, menos 3. Então, a derivada dessa função em x, 0, tá? Ou o coeficiente angular dessa função aqui, tá? Nós temos uma reta. Então, a gente quer saber o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, tá? É igual a 10x, menos 3. Então, é isso, gente, tá? Então, o coeficiente angular, tá? No ponto, tá? É... 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 É isso aí que eu tava falando, embola um pouquinho aqui. Às vezes a gente não edita, mas às vezes a gente embola um pouquinho. Ok? Mais a derivada, tá? A derivada dessa função quadrática, tá? Aquele ponto, tá? x, 0, é igual a 10x, menos 3. Tá bom? Então, nós temos uma parábola, temos uma reta, e a gente quer saber a derivada nesse ponto aqui, tá? Aquele pontinho que pega, quando é reta tangente, a gente só corta num ponto, numa curva. Tá bom? Então, é 10x, menos 3. Então, a gente apresentou mais um exercício pra vocês, usando a definição da conflita. Depois vocês vão ver, na verdade, nas outras aulas, sem usar a definição, a gente multiplicava esse 2 aqui, subtrai 1 e multiplica pra cá. Ficaria 10x, a derivada disso daqui, a gente some com esse x, e a derivada de uma constante é 0, tá? A delícia aqui, quando você multiplica esse 1, sempre subtrai 1 aqui no expoente. 2 menos 1, 1. E esse 2 vem pra frente, multiplicando quem está na frente. Vai ficar 10x. Esse aqui virou 1. Esse aqui, 1 menos 1, 0. Mas esse 1 vem pra frente, multiplicando. Esse aqui vai ficar somente 3. E a derivada de uma constante é sempre 0. 3. Mas isso a gente vai aprender em próximas aulas. A gente aprendeu pela definição. Espero que vocês gostam e curtam, tá? Vamos passo a passo, vou enviando os vídeos, tá? A gente também gravado. Ainda estou na fase de teste ainda com minhas promoções. Mas espero que vocês entendam a aula ainda. Se estiver um pouquinho confuso, um pouquinho complicado, mas a gente vai pegando os nossos conhecimentos aí, tá? Às vezes muitos professores ensinam de outra maneira, mas a ideia é essa, tá bom? Da definição, de calcular a derivada através da definição. Que é mais longo, mais complicado, mas a gente tem que aprender que às vezes perde nenhum curso. Usar a derivada pela definição e ele te pega, você perde, tem que desenvolver mesmo, tá? Se você não usar a definição, você perde a questão. Então, tá lá. Usa a definição e calcular a derivada de uma função qualquer. Então, você vai ter que usar aquela definição, vai ficar longo, tá? Mas você vai fazer certinho lá, tá? Agora, não usando a definição, meu amigo, você vai rapidinho, tá? Isso aqui você vai aprender lá na frente, com calma, mas é isso aí. Um grande abraço. Fique aí com Deus aí. Um bom fim de semana pra vocês.